E o Nova Estrela, a gente está completando 53 anos. A gente vai falar um pouquinho dessa história, mas como todos os anos acontece, durante o aniversário, para comemorar, o Nova Estrela realiza uma campanha e sorteia brindes, prêmios para a população. E é justamente sobre isso que a gente conversa com o Joaquim. Joaquim, bom dia, seja bem-vindo, obrigada pela tua presença. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Todo ano, nessa época, nós lançamos a campanha de aniversário da Rede Supermercada Nova Estrela. E, nesses 53 anos, já foram sorteados milhares de prêmios. Mostra, bicicleta, casa, televisores, bicicletas elétricas. Então, esse ano, nós decidimos sortear uma quantidade maior de pessoas. Então, nós vamos sortear oito Honda Bis, zero quilômetro, já estão expostas nas quatro lojas. Então, vamos sortear duas por loja. Então, nós vamos fazer o primeiro sorteio em outubro e o segundo sorteio em janeiro de 2022. Com isso, dá uma premiação para mais pessoas, contemplar oito pessoas, no caso, que serão sorteadas. E cada compra de R$ 50, ela já tem o direito a concorrer a esses prêmios. Só não pode esquecer de informar o CPF. Esse CPF só serve para emissão do cupom de premiação, que vai ser impresso na retaguarda. Não precisa mais a pessoa preencher de próprio punho. Nós já adotamos o sistema automatizado há alguns anos. Então, facilitando, assim, o preenchimento de diversos cupons. Uma pessoa faz uma compra muito grande, ela vai ganhar uma quantidade grande também de cupons para concorrer a esses prêmios. E já imediatamente destacar e colocar nas urnas, nas lojas. Que maravilha! E por que, Joaquim, vocês decidiram fazer o sorteio de oito motos e não um prêmio único? Então, é justamente para contemplar. Muitas pessoas falam, mas eu nunca recebi um presente, um prêmio do supermercado. Nós já fizemos sorteios diversos, muitos prêmios grandes. Já fizemos sorteio da rasgadinha, que as pessoas rasgavam e tinham os prêmios instantâneos. Foram mais de dois mil prêmios na época. Então, a pessoa que nunca recebeu um presente do supermercado tem que rever seus conceitos, porque está com o pé frio. Está frio, né? Porque são muitos prêmios, né? É, ainda mais nesse tempo frio, está mais frio ainda. Então, vamos esquentar o pé, né? Porque a chance é grande. Basta você ter também aquele cuidado de informar na hora da compra. Antes da compra, digitar o CPF no checkout e já imprimir o cupom. Porque muitas pessoas, já aconteceu diversas vezes, deixar para imprimir esse cupom no dia do sorteio para colocar na urna, na hora do sorteio. Acha que é mais fácil, né? Não tem, né? A sorte, se fosse assim, quem jogava um bilhete só na quina, já ia ser, não seria contemplado. As pessoas jogam milhões, às vezes não ganham, quem joga um só ganha o prêmio. Então, a situação é sorte mesmo, né? É um sorteio muito bem feito, bem esclarecido na presença de várias pessoas, para não haver dúvida. E nunca teve, nesses 53 anos, a gente sempre sorteou diversos prêmios e sempre as pessoas saíram satisfeitas. E a grande vantagem que nós vemos aí é que a sorte é para quem realmente compra mais. Exatamente, né? Quem tiver mais chances, quem tiver mais cupom na urna tem mais chances de ganhar. E já está valendo, Joaquim, por exemplo, hoje se eu for ao supermercado 9 Estrela, fazer uma compra acima de 50 reais, eu já estou concorrendo, eu já posso colocar meu CPF? É, a compra acima de 50 reais. Se eu tiver 100 reais, vai levar dois cupons, vai ser impresso imediatamente ali na retaguarda e a pessoa já tem que pôr na urna. Eu aconselho não deixar para imprimir, porque o cupom você pode imprimir depois também, mas acho que o certo é já imprimir esse cupom na hora e colocar nas urnas dentro das quatro lojas do supermercado. Então, sorteio agora em outubro e depois em janeiro? É, vamos sortear uma moto por loja em outubro e uma moto por loja em janeiro de 2022 e encerrar, assim, a campanha de 53 anos do supermercado 9 Estrela. Todo ano nós fazemos esse lançamento nessa época do ano. Vamos falar um pouquinho, então, Joaquim, desses 53 anos de 9 Estrela, né? É, são 53 anos, é uma história, né? O supermercado 9 Estrela está aqui em Três Lagos desde o início, um dos primeiros supermercados a chegar na nossa cidade e a gente vem acompanhando a história, a evolução da rede, que acompanha esse desenvolvimento, esse crescimento de Três Lagoas, né? Joaquim, tinha uma loja, foi abrindo outra, a cidade foi crescendo e vocês foram acompanhando esse crescimento, né? Sempre de uma forma bem cautelosa, né? Nós passamos por todas as crises econômicas do país, né? Desde 86, na época do Sarney, e a gente está sempre com cautela fazendo a evolução. Então, iniciou a minha administração na época da Máquina Nova Estrela, onde nós transformamos em supermercado ali no Santos Dumont, né? Perto do Ginásio Esporte. Aí depois, em 89, nós fomos para a Avenida do Colabora do Garcia e assim depois, em 94, em frente à rodoviária, em 2005, em frente ao Exército e em 2013, em Andradina, onde nós temos a loja no Shopping West Plaza. Essa nossa ida para o estado de São Paulo foi muito importante para a rede, até para a gente consolidar a nossa presença na região. E Andradina é o polo, agora está se transformando no polo turístico, né? Com a vinda da Aqualinda, que vai refletir em Três Lagoas também, a parte de turismo. Então, nós estamos aí sempre verificando o crescimento da cidade, da região e com isso aproveitando, né? Para instalar a loja no local correto. Essa loja em frente ao Quartel, foi em 2005, foi uma loja pequena de 800 metros quadrados. Nós fomos ampliando, hoje nós estamos com 2 mil metros quadrados de loja e a loja da Claudão do Garcia também 2 mil metros quadrados. E nós estamos sempre melhorando a loja. Se você for, todo ano tem alguma novidade nas lojas. Todo ano sempre modifica alguma coisa, né? Ontem, em Andradina, nós trocamos todos os equipamentos de refrigeração, então a loja ficou mais prática, mais visível, as pessoas conseguem mais espaço nos corredores. E em Três Lagoas, nós estamos preparando agora também para instalar o self-checkout, que a pessoa mesmo passasse suas compras nos caixas na hora de movimento. Ah, vai ter que ir também? Nós já estávamos resistindo a instalação desses caixas, esse autoatendimento nos caixas, mas agora chegou o momento porque nós verificamos que as pessoas já estão acostumando com isso. Essa tecnologia já existe há bastante tempo, mas eu sempre relutei por conta das pessoas às vezes ficarem acanhadas de se autoatender no check-out, passar suas próprias compras no no caixas ali e já pagar com cartão de crédito ou débito, né? Não será possível o pagamento em dinheiro por falta de troco. Mas então, isso aí são as novidades que sempre estamos implantando. Tem previsão para quando vocês vão implantar? Vai ser bem rápido, né? Porque hoje a gente está tendo bastante facilidade na hora de adquirir os produtos, sempre tem estoque, né? Então, nós estamos aí preparando já para essa mudança, vai iniciar na loja da Clodoaldo Garcia, essa novidade. Aí vamos implantar nas lojas também. Joaquim, qual que é o sucesso do Nova Estrela, né? Por que que o Nova Estrela há tanto tempo tem tido essa história, né? Qual é o segredo, na verdade, desse sucesso? Porque a gente sabe, você mesmo falou, né? Vocês já passaram por tantas crises. Agora nós tivemos uma pandemia que veio do ano passado, que pegou todo mundo aí de calça curta, ninguém esperava como seria, muitas atividades restritas. Isso afetou a economia do Brasil e mesmo assim o Nova Estrela manteve as suas lojas de portas abertas. Qual é o segredo para isso? De portas abertas e sempre ampliando a quantidade de funcionários, né? Hoje nós estamos com mais de 500 funcionários nas quatro lojas e sempre com cautela, né? Meu pai sempre diz que cautela e cano de galinha nunca fez mal a ninguém. Então a gente sempre planejou de uma forma bem cautelosa. E uma família muito grande, nós somos 12 filhos, né? Meu pai faleceu, minha mãe também agora recentemente. E todos os 12 filhos são acionistas da rede Supermarcanao Estrela. Então aí existe uma... Até 2013, eu era o mandatário, eu que fazia tudo que vinha à minha cabeça, tudo que estava, que eu planejava. Hoje não, hoje nós temos uma administração compartilhada com a diretoria, né? Eu tenho um conselho de administração atuante que está sempre verificando as contas. Então ela se transformou de uns oito anos para cá. Até a pedida do meu pai que ele gostaria de deixar as coisas de uma forma que não teria motivos de briga entre os filhos, né? E são 12 filhos, mais de 80 netos, bisenta, taranetos, assim por diante. Então ela já automaticamente já seria uma SA. Então foi quando nós transformamos o Supermarcanao Estrela limitada em uma SA. A pedido do meu pai, com a consultoria de advogados, é isso aí que consolidou a estabilidade da empresa, porque as pessoas morrem, mas a empresa fica. Então nós não podemos deixar problemas para as pessoas, temos que deixar soluções. E esse é o segredo de uma empresa familiar sobreviver há tantos anos, né? Transparência, prestação de conta e sempre crescendo. É lógico que com cautela, né? Não podemos dar o passo maior que a perna. Meu pai sempre disse que é voar na lua pensando que é queijo também não é bom. Então ele sempre nos mostrou muita preocupação em perpetuar a empresa para outras gerações, né? Então eu estou transitoriamente como presidente da companhia, né? O meu irmão Marcos, presidente do Conselho de Administração. E nós temos o Juliano, que está junto na diretoria também. São os três que estão na administração, entre os 12. E os outros 12 são acionistas também e que torcem, né? Quanto mais o supermercado cresce, mais os acionistas têm rendas também. Então essa não é nem um segredo. É a história de sucesso, porque não é fácil, né? Uma empresa cinquentenária com tantos sócios, ela está ativa e crescendo. É verdade, Joaquim. A gente viu também a cidade recebeu outros empreendimentos, né? Outros concorrentes. Mas mesmo assim a gente vê que todos os supermercados da rede Nova Estrela estão sempre lotados, sempre cheios de gente. Isso é bacana, porque tem a questão de empregos que você falou também. Isso é interessante. É uma rede que gera muito empregos e isso ajuda muito para a economia da cidade, né? Todas as nossas ações é pensando em gerar emprego, né? E quando nós criamos uma promoção igual essa de hoje, a cesta sem imposto, é uma promoção que está junto com os nossos fornecedores. E ela é cesta sem imposto porque realmente nós não repassamos o imposto para o preço da mercadoria. Nós bancamos junto com os nossos fornecedores naquele imposto. Então o cliente sente a diferença onde comprar uma mercadoria que está embutido em imposto estadual, federal, municipal e a mercadoria que está realmente sem o imposto. Isso é interessante, né, Joaquim? Porque às vezes as pessoas até falam assim, ah, mas por que que tal produto custa tanto aqui no estado de São Paulo é tanto... Mas é justamente isso, por conta do imposto. Quando você tira o imposto, aí você vê o quanto que a mercadoria fica mais barata. Não é às vezes o proprietário que quer ganhar muito, não. É a questão do imposto, o tributo, né? Qualquer mercadoria, principalmente a parte de higiene e beleza, quando passa na ponte para cá, é muito caro. Porque o governo do estado de Mato Grosso, ele não cobra o imposto sobre a circulação da mercadoria, simplesmente. Ele cobra o imposto baseado na pauta que eles acham que nós vamos vender essa mercadoria. Então, vinho, por exemplo, a pauta é altíssima, todo tipo de bebida. Então, compensa, muitas vezes, eu vejo, eu estava em Andradina ontem, eu vejo as pessoas de Transagoso e não fazer compra na nossa loja do shopping. Porque lá já está sem esse imposto que, na hora que ele entra no estado, tem que ser pago, não tem como escapar disso. Então, o imposto onera muito, mas o nome já fala, né? Não é facultativo, é imposto, né? Exatamente. Uma vez o Fernando Ricardo falou assim, imposto é imposto, você tem que pagar. Já impõe, né? Então, nós recolhemos nossos impostos, que é muito imposto, nós recolhemos, porque, na verdade, o empresário fala, ah, eu pago muito imposto. Na verdade, quem paga é você, que compra no supermercado na estrela. Nós recolhemos aquilo que nós incluímos no preço da mercadoria. Então, esse recolhimento de imposto é o que faz o país crescer. Infelizmente, tem as falcatruzes, tem as situações que a gente vê na mídia, mas é obrigação do empresário gerar renda, gerar emprego e pagar os seus impostos em dia, né? E apesar dessa pandemia, dessa crise, está sendo possível manter essas promoções, essas ofertas, cestas sem imposto, por exemplo? É, nós estamos sempre em parceria com nossos fornecedores. Nós temos um comprador no SEAS em São Paulo que está buscando sempre o melhor preço e qualidade nos produtos de hortifruti grangeiro. Nós produzimos algumas folhas aqui na nossa horta em Transagoas, que isso aí já ajuda a baratear bastante o preço da mercadoria. E a gente está sempre o seguinte, eu sempre falo para os nossos clientes na loja, onde eu estou, que nós não fabricamos arroz, não fabricamos feijão, não fabricamos óleo, nós repassamos aquilo que o fornecedor vende para nós. Nós conseguimos, às vezes, algum desconto do fornecedor pelo volume que nós compramos. Mas quando nós vendemos o produto a 10, é porque ele é o preço justo a 10, como também já vendemos muitas vezes a um centavo, né? Então, nós repassamos o preço justo, nós sempre estamos... Quando baixamos, nós baixamos o preço, quando sobe, nós temos que subir, porque nós compramos e vendemos a mercadoria. Então, eu sempre digo para os nossos fornecedores que você não precisa ir no concorrente ver o preço lá, que nós já fomos ver o preço do concorrente e sempre nós estamos procurando vender mais barato que os concorrentes da cidade. Então, esse trabalho de pesquisa nós já fazemos para os nossos clientes e, infelizmente, está havendo uma certa inflação por conta da demanda, da procura. O consumo está muito alto, então, está aumentando alguns itens, né? Principalmente, óleo está instável, ele sobe, eu acho, ao mesmo tempo. Açúcar... A carne mesmo, né? A carne sobe, baixa, sobe naquela situação que a gente vê. É commodities, é uma cotação mundial, né? Então, nós estamos aqui refém de uma situação que não sou culpado pelo preço que eu estou vendendo. Nós somos simplesmente um agente que compra do fornecedor e entrega para o consumidor final no melhor preço possível. E, quando nós lançamos essas promoções, é onde nós pressionamos o nosso fornecedor a ele entregar para nós pelo melhor preço. E ele, quando ele sabe que nós vamos ter a Semana da Economia, ele se prepara o mês inteiro, porque é uma vez por mês nós fazemos a Semana da Economia. Então, os fornecedores, eles estão já guardando aquela mercadoria para entregar para o Novo Estrela, porque sabe que o Novo Estrela vai vender aquela mercadoria com preço compatível, e ele sabe onde que ele vai... já tem a produção dele garantida à venda. Então, essa é a nossa... espero que os nossos ouvintes e os nossos concorrentes não copiem a nossa ideia, né? Mas é mais ou menos a nossa estratégia é sempre, em parceria com o fornecedor, adquirir o melhor preço e repassar isso sempre. Por que ele dá para nós o melhor preço? Porque ele sabe que não vai repassar para o consumidor final. E o produtor, ele quer produzir, vender, produzir, vender, e para ele, quanto mais ele produzir e vender, aquele pequeno ganho se transforma em um ganho maior, porque ele gira mais rápido. Esse aí é o nosso segredo do sucesso e que vem dando certo nesses 53 anos de Supermarca Nova Estrela. Legal, sempre muito bom conversar com o Joaquim, né? Que explica para a gente entender um pouquinho mais como que funciona essa cadeia. Joaquim, a gente quer agradecer pela tua presença e reforçar, então, para os nossos ouvintes, telespectadores e para os nossos internautas, a partir de hoje é só comprar no Nova Estrela acima de R$ 50, já vai estar concorrendo, aí são oito motos que serão sorteados nessa campanha. Em outubro já vai ser uma por loja, em outubro, e aí os cupons que não foram sorteados continuam na urna e vai ter o sorteio em janeiro. Então, não para, vá todos os dias, acima de R$ 50, R$ 100, vai multiplicando a quantidade de cupons e vai imprimindo já na hora. Eu consigo que o dono não deixe para imprimir no final da campanha, que daí não vai dar certo, vai ser mais complicado ainda. Tá certo, Joaquim, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, um abraço a todos.